Isso aí é no campo que vai receber o jogo entre Ponte Preta e Atlético Sorocaba em Campinas. Um verdadeiro enxame de abelhas na trave, no travessão. Foi preciso chamar o corpo de bombeiros, pessoal com aquelas roupas que a gente vê muito em filmes, né? A invasão das abelhas. E aí foram cuidar pra tirar as abelhas pra ter jogo. Teve ameaçado o jogo até, porque não dá, né? Você queria jogar no gol? Não, não. Goleirão, vai pro gol, não, senhor. Aí as abelhas foram...